E uma excelente finalização, todas as bolas que iam à baliza no início entraram. Com eficácia ofensiva muito grande e acima de tudo querer resolver cedo. E olha, golo! É golo é do futebol do Clube do Porto. Bem, é um golo esquisito, esquisitíssimo porque... Mas eu penso que ele se nem chegou a tocar. Aliás, não tocou na bola. Ali a fazer, que remata, voltar para trás e cá está. O homem do futebol do Porto é Ezequiel Mena. É ficar a bola na posse dos homens da Oliveirense. Falta um... E atenção, pode marcar e golo! Bonito golo! Golo! E da Oliveirense, gol! O jogo do Dragão aconteceu mesmo. 12 minutos e 6 segundos para o final desta primeira parte. Um para a Oliveirense, um para a Ficouro e atenção e golo! Ardolair! Gol! Jordi Ardolair faz o segundo para a Oliveirense. E Gonçalo... Bola, mas ainda a bola na posse da equipa da Nascua Não Esportiva Oliveirense. 5 minutos para o final. O futebol do Porto, o treinador pede outro time-out. E golo! E da Oliveirense, Nuno Araújo. Já preparado, à espera que o arte a partida dê, a indicação já deu, vai arrematar e golo! É golo, é do futebol, o clube do Porto é reduzido para 3 bolas a 2 e, curiosamente, Gonçalo não foi com a bola, arrematou logo ali. Com a sua especificidade e, por isso, o número 7 da Oliveirense vai tentar marcar e bater o Xabi Malia. Ali, posiciona-se ali o arte da partida do lado direito de Xabi, vai dando a ordem ao número 7 da Oliveirense. Ainda não foi dada a ordem, ali está tudo bem com o guarda-reza, ali na linha já deu, foi dada a ordem. Jordi para Xabi, vai arrematar e golo! Gol! E do Oliveirense! Que grande golo! Jordi! Colher! Estamos a ver na repetição, se me permites, Gonçalo, estamos a ver a excelente execução de Jordi. Quando faz a simulação da segunda colher, é que faz com que o guarda-redes do... Gol! Xenoca! 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 Gol! É o Oliveirense! Espetáculo! Das Mães FM. Aqui fica, então, é o Oliveirense aqui. Agora faltam, está a terminar o tempo de ataque, agora sim. É, e agora é o Porto que rapidamente vai para o ataque, para para o 5, bola, são 2 e golo! É golo, é do Porto, é Gonçalo Alves, como sempre ali. Torra a partida. Pois, e agora atenção. E a bola vai a ferro e golo! O que é normal, agora, com o que seja, é do jogadores isolados, é normal. Por acima de tudo, aqui o que há, um jeito já de documentário final, o que há a dizer é que o Porto... E já foi, é o Senhor! E aí, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL